Música Como é que era a sua vida antes de receber a sua casa? É muito difícil, é lugar da casa, não te gasta, tudo muito caro E eu sempre correndo atrás da casa, minha vida Aí um dia eu falei e pensei assim, falei com Deus Essa é a educação ambiental, Samara e Mariana tem que se dirigir para sair É o último que eu vou esperar Se eu não for, sabe, enfrentada com a chave da casa, minha vida Eu vou me embora com a Bagé, que não dá mais para viver Porque o seu aluguel não está dando, né? Eu junto latinha na rua para vai por conta Para me sobreviver, e o salário do menino para que o aluguel é casa 370 Qual foi a reação quando a senhora recebeu, o que você vê na sua cabeça? A primeira coisa Não, a primeira coisa eu agradeci a Deus Eu sabia que Deus ia mexer nos papéis E eu consegui, em nome de Jesus Espero que todos nós podamos ser uma família só Uma união só, e uma só vós Espero isso de todos os moradores que vão morar aqui na escandemia Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!